Música Puro e pleno, livre de todas as ilusões, desapegado E eu tudo, tudo que me prende ao chão Sinto que livre, posso voar, dançar o céu Bairando sobre as nuvens, aonde o sol estará sempre a melhor Se dói é porque A perasa tem que se sacrificar Toda a liberdade vem com o preço A se pagar se dói é porque Busco remédios pra aliviar a cura Também eu entro e sei que posso me curar Sou livre, livre pra voar, desapegado De todas as ilusões Da ilusão, até de ser Quem penso que sou Da ilusão, de querer amar Pois quando não quero que sobra É amar e amor é o que eu sou Muito além de querer É ser por apenas ser Sem ser Sem ser por querer Só por querer Alvo ser Liberto Pra ser o que apenas sou Eu sou esse ser Esse ser é o que eu sou Eu sou liberdade Eu sou amor 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 Eu sou o céu As estrelas O mar A terra Eu sou o livro Caneta que escreve A letra escrita E o compositor História infinita Que ainda não acabou Jamais acabará Pois sou a morte e a vida Que morre pra vida Que vive para morte Que morreu ontem Que morreu ontem Pra viver hoje E me estoura Amanhã eu conto A ontem fui tudo Hoje nada sou Mas sou tudo hoje Pois ontem já passou Amanhã Amanhã Eu já não sei Porque aqui agora É onde eu estou Sem telha Divina Divina A essência Me torna Tão pouco E tão essencial Essência Divina Divina A essência Que emana paz E alegria Suprema Poder Infinito De coração Com todo Que em mim Sou imensidão Sem telha Divina Divina Sua extensão Não cabe na mente Mas na palma da mão Pois mente Que pensa Mente É o coração Que sente A essência Transcente A razão Música 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 Outro pé de limão Música Música Com toda semente, com toda paixão Nasceu mais uma planta, a outra o pé de limão